Fala pessoal, beleza? Meu nome é Rodrigo Maia e esse é o canal Muay Thai pra Todos. Nesse vídeo nós vamos dar prosseguimento, sabe, sobre as técnicas do clinch. Aqui em cima eu vou deixar o link do vídeo anterior pra vocês poderem acompanhar o vídeo, tá certo? Nessa técnica eu vou estar chamando aqui duas alunas minhas pra gente poder trabalhar a esgrima e a joelhada, certo? Como eu entro com o joelho no clinch. Eu vou começar a demonstrar aqui com a Angie, depois eu vou deixar a Priscila e a Angie trabalhando a esgrima e a joelhada e vou comentando com vocês, tá certo? Então como nós já trabalhamos no vídeo anterior, tá? Quem tá por dentro na guarda aqui, ó, tá levando a vantagem, certo? Eu tô com os meus pés paralelos e com o meu quadril aproximado pra eu não poder tomar a joelhada. Eu quero enfiar o joelho no abdômen dela, então o que eu preciso fazer? Eu saio com o meu joelho pra trás, ó, e coloco no abdômen dela, certo? E aqui eu saio e coloco no abdômen, certo? Esse é o exercício, a gente vai trabalhar dessa forma. Então elas vão ficar frente a frente, tá? A Angie começa por dentro, Priscila começa por fora, tá? A Priscila vai esgrimar, vai passar uma mão, depois ela passa outra mão, certo? E aí ela vai entrar com o joelho frontal, primeiro ela entra com o joelho de trás, isso. Depois ela entra com o outro. Isso, agora a Angie vai passar a esgrima, passa uma mão, passa outra mão e trabalha a joelhada lá. Vamos tentar subir mais esse joelho, pegar aqui, ó, no estômago, tá? Três dedos acima do umbigo. Isso! Erros comuns que se cometem, tá? Repetindo, quando eu vou esgrimar, a pessoa solta as duas mãos para fazer esse esgrima, não pode. Sempre eu travo, passo uma e depois eu passo a outra. Eu não posso soltar as duas mãos, senão eu tomo risco de tomar uma cotovelada do meu oponente, tá certo? Então lembrando, sempre que eu for esgrimar, sempre passo uma mão e a outra mão, tá? Trabalhar joelho, eu sempre jogo meu quadril para trás e coloco. Porque se eu entrar com a joelhada só direta, sem jogar para trás, eu vou acertar genitais do meu oponente. Tá certo? Obrigado, meninas. Beleza, pessoal? Então essas foram as técnicas para você colocar a joelhada frontal no clinch. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam, dá um joinha no final do vídeo lá, ativa o sininho para receber notificações de próximos vídeos e se inscreva no canal, tá certo? Obrigado, até a próxima!